Morando sempre Com todas as forças de vencer Nossa oração responde ao Pai de amor E neste mundo dá-nos Teu amor E neste mundo dá-nos Teu amor Perdoa as nossas culpas e pecados Que muitos são, pois débil somos nós De Ti às vezes vamos afastados Rebeldes não, ouvindo a Tua voz A Te clamamos certo do perdão Arrependidos mostra com paixão Arrependidos mostra com paixão Que privilégio santo e doce temos De ter a paz de Cristo salvador E em Seu bendito nome a Deus movemos Alegres, fortes, giros de perfor Oh, que prazer, glorioso é a Deus Orar, pois é queimar o incenso Sobre o altar Pois é queimar o incenso Sobre o altar Orar, pois é queimar o incenso Orar, pois é queimar o incenso Orar, pois é queimar o incenso Jesus, teu Filho amado Senhor, agora transmitir Poder e graça vem nos assistir Poder e graça vem nos assistir Poder e graça vem nos assistir Andar, pois é queimar o incenso